Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os países árabes representam juntos o quarto maior mercado dos produtos brasileiros no exterior. Em São Paulo, o presidente Michel Temer participou do Fórum Econômico Brasil Países Árabes. Durante o discurso, o presidente citou o crescimento de 20% no comércio entre o Brasil e os países árabes, que chegou a 20 bilhões de dólares ao ano e mostrou confiança na ampliação dessa parceria. Filho de imigrantes libaneses, o presidente Michel Temer lembrou dos laços existentes entre o Brasil e os países árabes, destacou as parcerias e a cooperação em áreas como energia e defesa e destacou que ainda existe grande potencial para ampliar e diversificar o intercâmbio comercial, que só no ano passado teve crescimento de 20%. Estamos negociando no Mercosul acordos de livre comércio com a Jordânia e com o Líbano. E retomamos também conversas com o Marrocos e a Tunísia para fazer acordo de livre comércio. E queremos ampliar, portanto, e diversificar nosso intercâmbio comercial. Queremos alavancar nosso fluxo de investimentos. E para isso, não poderia haver melhor momento do que este que agora estamos vivendo. Aquele que hoje os senhores percebem do Brasil, porque nós estamos saindo, convenhamos, da pior recessão da nossa história e ingressando numa fase de crescimento cada vez mais vigoroso e sustentável. Juntos, os 22 países que formam a Liga Árabe são o quarto maior mercado de produtos brasileiros no exterior. As importações e exportações entre o Brasil e os países árabes somaram mais de 20 bilhões de dólares em 2017. O Brasil exporta principalmente produtos do agronegócio, como carne e grãos. Sua venda de carne bovina rendeu 983 milhões de dólares ao Brasil no ano passado. Os produtos que o Brasil mais compra dos países árabes são combustíveis e fertilizantes. A gente percebe que tem um potencial muito forte a ser explorado. E só que para isso tem que se conversar, tem que se acertar, fazer acordos, fazer troca de tecnologia, inovações e tal. E discutir muito, né? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do fórum. Ele destacou que o país acaba de sair da pior recessão da história e citou algumas medidas do governo para a retomada do crescimento da economia, como o corte dos gastos públicos e a queda dos juros e da inflação. Nós temos a inflação mais baixa desde 1998, o ano passado. E eu gostaria de chamar a atenção que, por exemplo, a inflação do medida pelo INPC, por exemplo, que é um índice que calcula melhor a renda e o consumo, principalmente a cesta de consumo daqueles de menor rendimento, esse é o mais baixo da história. Então, a inflação, de fato, foi controlada por esse governo. Em última palavra, eu digo, invistam no Brasil. Vale a pena que nós vamos crescer cada vez mais. Muito obrigado. Xucra! O Brasil exportou mais do que importou no mês de março. Com isso, a balança comercial registrou um superávit de 6 bilhões e 200 milhões de reais. Confira os detalhes na reportagem. São 15 meses consecutivos de aumento nas exportações brasileiras. No mês passado, foram 20 bilhões de dólares vendidos ao exterior, o que representa um crescimento de 9,6% nos embarques diários sobre a média de março de 2017. O destaque de produtos agrícolas foi milho, fumo e carne bovina. Já para produtos semi-industrializados, zinco, celulose, ferro e madeira. E no caso de industrializados, tratores, aviões e veículos. As importações também cresceram. Em relação a março de 2017, foram quase 17% de elevação, puxada pelas compras de combustíveis e bens de capital, que são máquinas e equipamentos para dinamizar a produção. Para o governo, revela a retomada da economia brasileira. Tivemos em março o oitavo mês consecutivo de aumento das importações de bens de capital, que mostra um interesse e uma disposição maior por investimentos produtivos no Brasil. O saldo positivo na balança comercial brasileira também foi registrado nos três primeiros meses deste ano. Entre compras e vendas ao mercado externo, o superávit chegou a 14 bilhões de dólares. Com resultado positivo nos três primeiros meses deste ano, já são cinco trimestres consecutivos de balança comercial no azul desde janeiro do ano passado. Os números levam o governo a manter a projeção de 50 bilhões de dólares de saldo comercial em 2018. Sobre a taxa extra de 10% dos Estados Unidos sobre o alumínio e 25% sobre o aço importados, suspensa no caso brasileiro até o fim deste mês, o governo espera que a iniciativa norte-americana vire permanente em relação ao Brasil. O governo brasileiro tem feito um papel, tem tido um papel muito ativo na articulação, tanto com o governo dos Estados Unidos como com o setor privado brasileiro. Nós estamos confiantes que o Brasil tornará permanente a sua exclusão dessa sobretaxa, não impactando assim nas nossas exportações. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje os dados da Operação Semana Santa. A redução no número de acidentes nas rodovias federais foi de 23%. Nos quatro dias da operação, neste ano, foram registrados cerca de 850 acidentes nessas estradas, contra mais de 1.100 no mesmo feriado do ano passado. O número de feridos e mortos durante o feriado também foi menor em relação ao ano anterior. Foram aplicadas cerca de 100 mil autuações na operação e 760 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool. Mais de uma tonelada de maconha e 21 quilos de cocaína, além de armas e munições, foram apreendidas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.